Ai, 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 ai Céu wave Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Já te dim motivos pra Não saberis compreender este querinho Eu sou teu homem e não vivo sem ti Já te dei motivos pra não saberes, compreenderes de quem eu tenho Baby, eu sou louco por ti Como estás? Vem dentro do meu coração Vem dentro do meu peito Já sei que não consigo esperar O teu amor sou eu Faz um tempo que o teu comportamento muda algo que em ti mudou Será que tu já não me amas mais? Ou será que existe alguém que aos poucos vem tirar em ti o meu lugar? Ai 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 É se que tu consegues ver Que o teu amor sou eu Que o teu amor sou eu Que o teu amor sou eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Passa o contário com a sua casa Eu sei que não consegues ver Que o teu amor sou eu Que o teu amor sou eu Que o teu amor sou eu Passa o contário com a sua casa Eu sei que não consegues ver Que o teu amor sou eu Que o teu amor sou eu Que o teu amor sou eu Eu sei que não consegues ver Que o teu amor sou eu 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 Se inscreva no canal